Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aqui o que chegou aqui em casa, que é um dos itens pro enxovalgia do bebê. Eu comprei no AliExpress, foi em torno de R$75,00, por aí. Eu vou colocar depois um print aqui na tela de quanto que eu paguei e a data que eu comprei. Não demorou, já adianto pra vocês, não demorou muito tempo pra chegar. Chegou bem rápido e já estou com ele aqui, irmãos. Eu não abri, tá aqui lacradinho. Vou mostrar pra vocês como é que chegou a embalagem, se tá tudo certinho e tal. E isso daqui eu comprei quando eu nem sabia ainda se era menino ou era menina. E eu comprei na cor azul escuro. Vamos ver se chegou também certinho na cor azul escuro. Vamos ver, irmão. Abrir aqui então com vocês. Ele só veio nesse plástico aqui por fora, não veio nenhuma caixa nem nada. Então, só assim. Vamos abrir aqui agora o lábito. Aqui já vi que tá na cor certo. Ó, tá aqui o modelo. Esse aqui é o modelo do canguru que eu peguei. Ele tem o apoio aqui embaixo pra neném recém-nascido. Pra apoiar, né? Eles ficarem mais sentadinhos, assim. Vamos ver. É um manual. Já venho aqui as formas de tudo a ele, ó. Aqui também dá pra usar, assim como... Assim também, que é um suporte pra amamentação, né? E se tu quiser também só usar a basezinha embaixo, que fica um suporte pra ele sentar, né? Assim, ou ficar deitadinho. Eu achei bem legal esse daqui. Eu acho que tem vários recursos pra te usar, assim, de várias formas. Foi uma... Uma das coisas que eu quis comprar. E ele... E esse daqui ele dá de 0 a 36 meses. Até mais ou menos uns 20 quilos aí do bebê. Que tu consegue usar com o canguru. Olha, ele chegou bem... Bem embaladinho aqui. Tá bem bonitinho. Aparentemente tá bem... Bem inteirinho. Não tem nada, assim. Estragado, olhando assim por cima. Vou ver como é que ele tira agora. Vou montar ele. Olha. Olha aqui. Já tá montadinho. Ai, que fofo. Ele tem aqui o suportezinho pra colocar na cabecinha. Se o nenê dorme, ou se tá pegando sol, ou alguma coisa assim, sabe? Aí tu coloca aqui pra tampar o nenê. Aqui ele tem dois engates e mais um zíper. Pra tu tirar essa parte aqui. Deixa eu ver se eu tiro. Aqui. Ó. Vou separar aqui pra mostrar em partes pra vocês. Essa aqui, então, é a parte do suporte que eu falei pra vocês, se vocês quiserem usar. Pra deixar o nenê só sentadinho. Aqui, então. Aqui, ó, tem o velcro. E ainda mais esse engate aqui, ó. Aí você consegue regular e deixar bem, bem justinho no seu corpo. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui pra vocês, pra mostrar melhor ficar no corpo, né? Levantei aqui e vou colocar ele agora no corpo pra mostrar pra vocês como é que ele fica, ó. Então vem assim, ó, né? Primeiro só esse suporte. Aí eu coloco aqui na frente. E regulo aqui. Bem, bem, bem justinho. Aí se eu quiser. Aqui tem um bolsinho também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui. Olha que tem um bolsinho. Um zíper. Tá, tá aberto. Aqui, ó. Opa, esse zíper já veio com defeito, porque eu achei que tava aberto, mas ele tava fechado. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Aqui. Fechou agora. Aqui, ó. E aqui tem mais um bolsinho pelo lado de fora. Prontinho. Aqui, ó, ele tem uma textura, assim, emborrachada. Então o nenê fica bem seguro aqui, pra não resbalar nem nada. Fica bem tranquilo aqui. Ele é bem acolchoado, bem amofadado. Acho que vai ficar bem confortável. Olha, assim de frente, usando só a parte de baixo. Coloca o nenê aqui. Deixa eu pegar o nenê aqui pra, né, mostrar pra vocês. Vem aqui, Mipi. Um ajudante aqui, ó. Olha. E fica assim, ó, gente. Você pode ter o suporte, então, pra ele ficar sentado, ó. Que pega mais aqui na lombar, né. Não te dá tanto peso nas costas. Tá confortável, não é? Tá? Então, aqui, assim, ó. É o primeiro modo de uso dele. Então, agora eu vou engatar o canguru, realmente, né. Pra ver como ele fica. Aí, aqui, ele vem mais esse suporte aqui em cima. Tu pode usar depois sem essa parte aqui embaixo, que depois o nenê ficar um pouco maior. Se você quer usar sem essa parte aqui embaixo, pode usar. Então, ele vem aqui, ó. Essa parte aqui embaixo, que você vai colocar as pernas do nenê aqui por dentro. E colocar assim, ó. Ó. Só engatar. Você aqui atrás ele tem engate. Pra você conseguir engatar sozinha esse engate aqui atrás. Aí, você engatou aqui atrás. Fica bem, bem firme. Depois é só colocar o nenê aqui dentro. Vai. Tá prontinho, olha, gente. Daí, se bater um ventinho, alguma coisa assim, ou você quer tampar a cabecinha dele. Aí, você pode tampar aqui a cabecinha dele assim, ó. É muito lindinho. Eu achei linda, linda essa cor. Eu amei. E chegou em um mês. Um mês e quinze dias? Um mês e vinte dias. E o preço foi oitenta e cinco reais. Aqui na frente eu não mostrei pra vocês. Mas eles têm vários bolsinhos aqui, ó. Tem esse bolso aqui na frente que não tem zíper. Tem esse bolso aqui da frente com zíper, ó. Que é bem grande. Isso daqui, na verdade, olha. Ele é mais pra transpirar o dia que tiver muito calor, né. Aí, você pode deixar isso daqui aberto. Aí, você faz assim, ó. Dobra esse daqui, assim, bem enroladinho. Na verdade, não dobrar. E engata aqui, ó. Tem um engatezinho aqui dentro, ó. Aí, você engata aqui. E ficou assim, ó. Presinho aqui embaixo. E daí, aqui, fica... Fica bom pro nenê transpirar, ó. No dia que tiver muito calor, ele fica só a telinha, daí só o forrinho, assim, né. Você pode tirar o dia que você não quiser. Uau, hoje não tá calor, não tá sol nem nada. Ou você quer usar dentro de casa também. Ó, você pode tirar. E deixa ele sem esse... Esse negocinho aqui. Não sei o nome que chame direito isso daqui. Mas é pra tampar a cabecinha do neném, né. Então, você tira e deixa essa. Eu decidi mostrar, gente, mas... Aqui em cima... Tem... Esse engate aqui, ó. Que é aqui que tu vai fechar. Se tu quiser deixar a cabeça do neném fechada. Ou tampadinha com isso daqui. Aí, tem duas regulagens, ó. Aí, você engata nesse... Nesse engate aqui em cima. Aqui. Aí, fica assim, ó. Ele fica bem protegido, ó. Fica aqui dos lados ainda, né. Passando o ar. Tanto aqui embaixo. Não vai sufocar o nenê. E aqui fica assim, ó. Mais ou menos de frente. Isso aí. Você pode usar ele também. Sem esse suporte embaixo. Como eu falei antes. Deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês. E aí, você pode usar só ele assim, ó. Não sei, assim, se eu acho ainda tão inseguro usar só assim, sabe. Parece que ele fica muito molinho. Talvez com o nenê fique, né, diferente. Logicamente, vai ficar bem diferente. Então, não sei. Talvez quando ele tiver maiorzinho fique melhor. Olha. Mas recém-nascido é essencial que ele tenha essa base aqui, esse suporte. Pra ele ficar sentadinho aqui, tá, gente. Então, isso aqui também foi uma das opções que eu mais preferi. Esse modelo aqui. E isso daqui, gente, é uma capa só. Que eu queria mostrar isso pra vocês. Acabei esquecendo. Ele vem com esse isopor aqui. Que deixa mais confortável. Mas aqui em cima ele é bem acolchoado. Ele é bem grossinho. E tu pode tirar essa capa e lavar sem problema. E é muito bom. É muito prático, né. Poder lavar tudo isso daqui. Se acontece algum imprevisto, alguma coisa, né. Então fica bem prático. E eu cheguei a ver modelos desse modelo. Que eu comprei por R$400,00 sendo vendido aqui no Brasil. E, gente, é muito caro, né. R$400,00 pra vender num canguru. Esse aqui provavelmente eu vou utilizar bastante. E por bastante tempo. Mas eu não pagaria R$400,00 num canguru. E o preço que eu paguei nele é R$85,00. Vindo em um mês e 20 dias. Repetindo aqui pra vocês. Vale super a pena. Vai estar muito em conta. Se eu achar ainda o link do vendedor, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês no box de informações. Então, às vezes, né. Às vezes sai antes, né. O esgoto, alguma coisa. Mas se tiver ainda disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E essa cor é azul escuro que eu peguei, né. A cor que eu mais achei bonita. E, antes, eu não sabia se era menino ou menina. E eu quis mesmo assim no azul escuro. Porque foi a cor que eu mais achei bonita ali dos modelos. E agora que vai vir o nosso menino, vai combinar mais ainda com ele, né. Claro que pode ser usado com menino também. Se ele é independente. Depois eu engravidar de uma menina, vou usar também, né, gente. Então, eu achei muito lindo. Acho que valeu super a pena. Até agora eu não vi nenhum estragadinho, nem nada. Nem na costura, nem no zíper, nem nada. Então, pra mim tá valendo super a pena até agora. Quando o neném chegar. Aí eu mostro pra vocês direitinho as funções de uso dele com o neném aqui pra vocês, né. Assim não dá pra mostrar direito, né. Mas é como eu posso mostrar agora. E essa aqui é a marca dele. Tá escrito Insular. Aqui, ó. E vou mostrar já aproveitando. Vou mostrar uma barriguinha aqui de 20 semanas pra vocês. Olha aqui. O meu baby boy de 20 semanas, gente. Sendo que é uma loucura. Estamos aí, ó. A barriguinha de 20 semanas. Finalizando, então, o quinto mês de gestação, gente. Não acredito que passou tão rápido. Daqui a pouco eu já vou estar usando esse canguru aí, gente. Meu Deus. Fala. Eu sei que eu acho que vai ajudar muito pra quem trabalha em casa. Pra quem gosta aí de passear e não quer levar muita coisa, assim, né. Um trambuco. Levar carrinho, levar isso, levar aquilo. Isso aqui é muito prático, né. Então. E fica confortável, né, né. Fica seguro. Fica contigo aqui encostado direto aqui no teu peito. O neném também fica calmo. O dia que tiver, né. Muita cólica. Muito coenzinho. Querendo mesmo um colinho. Fica aqui bom pra ti porque não peça só os teus braços, né. Então, tu tem as mãos livres e é distribuído o peso, né. Porque é nas costas e aqui na lombar. Então, fica bem bom, gente. Eu gostei bastante da minha aquisição. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você adquiriu um canguru com o seu bebê. Ou se você pensa em adquirir, se você já adquiriu, se você utilizou, se você gostou, como é que foi a tua experiência. Me conta aqui que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, já deixa o teu like. E se não é inscrito ainda, te inscreva no canal. A gente vai ter muito mais vídeos como este aqui. Vou mostrar todo o enxoval do neném pra vocês. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.